Porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, ele anunciou entregas de recursos para a saúde e educação em série, né, de agendas oficiais no Vale do Jequitinhonha. Uai, Fantoni, é boa novidade para a região aí, né, Fantoni? Muito bem, Nicolás, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, está em visita ao Vale do Jequitinhonha. Hoje e amanhã ele vai nas cidades de Almenara, Palmópolis e também Araçuaí, onde ele faz importantes anúncios de investimentos, tanto na área da educação, da saúde, como entrega de equipamentos e outros investimentos para melhorar a qualidade de vida do povo do Vale do Jequitinhonha e principalmente por conta dessa chegada, esse novo Eldorado de Minas Gerais, que é a questão do Vale do Lítio. A riqueza existe, mas tem que também ter investimento na questão social. E o governo de Minas está atento a essas situações e necessidades e está melhorando a entrega de equipamentos, como, por exemplo, mamógrafo e unidades de hemodiálise, justamente para evitar o deslocamento de pacientes aqui para a teóflotone, Nicolás. Está dado o recado aí, Fantoni. Progresso para o Jequitinhonha. Fantoni Pesso certamente vai acompanhar de perto essa agenda lá, né? Tchau. Obrigado.